Você acompanha a partir de agora na edição de hoje do Nazaré Notícias. Como os jovens usam a internet e quais os riscos? Os processos para tirar a primeira carteira de habilitação. Saiba como evitar o desperdício e aproveitar todas as propriedades de cada alimento. Proclamação da República marca a história do Brasil. Alcoólicos anônimos mudam a vida de milhares de pessoas. Agenda cultural para o final de semana e o bate-papo musical com o cantor e compositor Arthur Espíndola. Hoje é sexta-feira, 14 de novembro, e o Nazaré Notícias já está no ar. O Brasil tem mais de 80 milhões de usuários de internet, segundo o Centro de Estudos sobre as Tecnologias da Informação. E cerca de 50% desses internautas são jovens com 12 anos ou mais. Nossa equipe foi até uma escola aqui em Belém para conferir como esses jovens usam a internet e quais os riscos que essa utilização pode trazer. Emily tem 15 anos, ganhou o primeiro celular aos seis e desde que descobriu a internet nunca mais se desconectou. O tempo todo, o dia todo. Para mim, ficar sem internet, fico isolada, no canto triste. O brasileiro gasta em média 3 horas e 41 minutos de seu dia na internet. Entre os jovens, este número é maior. Thaís até tenta controlar o tempo de acesso, mas confessa que é quase impossível. A gente não consegue sair o tempo todo na internet. É muito importante, tanto para os estudos, quanto para a rede social, para nós nos comunicarmos com os amigos e tudo mais. Só que aí a gente é muito aprisionado na internet, que a gente acaba não saindo e ficando o tempo todo no Instagram, WhatsApp, Facebook, Twitter, querendo estar conectado com o mundo virtual, essas coisas. Com o crescente número de acessos, o Brasil supera o Japão e a Alemanha em usuários de internet. Está atrás apenas dos Estados Unidos e da China, segundo uma pesquisa americana. Este especialista alerta para o risco do acesso indiscriminado da internet. O convívio social, a meu ver, é o principal penalizado por tudo isso. As pessoas estão perdendo a habilidade de comunicação, de se constranger, de ficar triste, de ter sentimentos inerentes ao ser humano. As pessoas estão perdendo a capacidade de leitura do ambiente, então de saber quando o tempo está propício para que ela expresse alguma opinião ou não. Então as redes sociais, principalmente, elas, além de aprisionar, acostumam muito mal a essa geração. Acham que para se ver livre de algum problema, é apenas excluir alguém dessa área de relacionamento. A falta de controle no uso da internet virou questão de saúde pública. A necessidade de se usar a internet indiscriminadamente já virou doença, segundo os especialistas. No Hospital de Clínicas de São Paulo, por exemplo, existe uma ala específica para tratar os dependentes da tecnologia. Segundo os especialistas, as áreas do organismo afetadas por essa dependência são as mesmas que as encontradas em usuários de drogas ilícitas, como crack e cocaína. 79% das crianças e adolescentes conectados no Brasil têm perfil nas redes sociais. Emily posta uma foto a cada 10 minutos para atualizar o perfil. Posto foto, o que eu estou fazendo, compartilho tudo. Thaís recebe bronca da mãe por viver conectada. Na escola, faltou aula por ficar até tarde no bate-papo. É, já, muito problema com isso. Faltei escola porque fiquei até 3 horas da manhã. Faltei escola, deu muito problema, sim. No ambiente escolar, a internet virou um problema devido à falta de concentração dos alunos. Eu até fico meio constrangido com o termo da tecnologia dentro da escola. Eu acho a escola um local de convívio que já não se tem nos outros locais. Então, eu não considero a tecnologia uma ferramenta. A tecnologia dentro da escola deveria ser uma disciplina. Sabe, se ensinar a questão da cidadania virtual, o que é herança digital, que tudo que cai na internet não sai de lá nunca mais. Direitos autorais, você ficar pegando imagem, batendo foto dos outros, se expondo na internet, qual o perigo que isso tudo tem. Diariamente, é recomendado tirar uma folga do mundo virtual. E como é preciso uma folga? A tecnologia pode até estar na folga. Hoje tem vários sites de filmes que você faz assinatura e consegue ver, compartilhar com seus amigos alguma cena de um filme específico. Quer dizer, você pode viver essa realidade até mais. A quantidade de horas que se passa conectado tem que ser superada pela quantidade de horas que se passa desconectado. É aí que está o grande problema. A gente está fazendo o inverso. A quantidade de horas que se passa desconectado é infinitamente menor. Porque é tanto tempo virtualizado que quando você vai falar, já não consegue. Você perde a habilidade de oratória. Sua expressão corporal vai diminuindo porque você está sentado em uma cadeira em frente com uma máquina a maior parte do seu tempo. Então, a hora de folga é importantíssima. Entender as linguagens, entender as mudanças. Os trabalhadores da rede municipal de ensino da capital paraense decidiram durante a assembleia realizada ontem que irão realizar um ato público na próxima quarta-feira a partir das 9 horas da manhã em frente ao Tribunal de Justiça do Estado na Avenida Almirante Barroso, aqui em Belém. A manifestação vai reivindicar uma posição dos desembargadores sob o processo de desconto na folha de pagamento dos participantes da última greve da categoria. Para muitos jovens, tirar a carteira de habilitação é um objetivo muito esperado. Desde cedo, os novos motoristas querem ter o documento no bolso. Saiba como, nesta reportagem, como tirar a primeira habilitação. O processo é minucioso e requer dedicação, paciência e disciplina. A primeira coisa a fazer é um pré-cadastro no site do DETRAN. Onde ele vai encontrar um campo no nosso site Primeira Habilitação, ele clica e lá ele vai se deparar com uma tela onde ele vai ter que preencher os seus dados pessoais como nome completo, RG, CPF, endereço. E, nesse momento, ele vai fazer um pré-cadastro. Após a confirmação desses dados pelo próprio condutor, ele vai estar gerando a primeira taxa dele, que seria dos exames médico e psicotécnico. Depois, é necessário procurar uma autoescola credenciada para começar as aulas e dar início a todo o processo de habilitação. Posteriormente a esse procedimento, ele tem que retornar à autoescola, procurar um centro de formação de condutores, para que o centro de formação de condutores realize o curso teórico, para que ele se certifique nesse curso teórico, realize e cumpra a carga horária dele, para depois ele retornar ao DETRAN, ao DETRAN-sede, localizado no Augusto Montenegro, para que, neste momento, seja, de fato, montado o seu processo de primeira habilitação. É um longo processo que pode ser concluído em dois meses com disciplina, mas que pode ser feito em até um ano. Os pré-requisitos para a habilitação é a idade mínima de 18 anos e saber ler e escrever. Após toda a avaliação e aprovação do aluno, o novo condutor recebe a carteira que dá permissão para a direção e, depois de um ano, pode retirar a carteira permanente. É uma provisória com a validade também de 12 meses, na qual o condutor, na data, exatamente no dia que concluir, que completar os 12 meses, ele já vai estar apto a, novamente, acessar o nosso site e, lá, também tem um campo CNH definitiva, na qual ele vai clicar, vai inserir os dados dele, dessa vez, somente o CPF e o número do registro dele, já que ele já vai se encontrar na situação de habilitado, e, lá, ele vai estar gerando um boleto de CNH definitiva, na qual ele não vai precisar se submeter a exames nenhum, ele só precisa realizar, efetuar o pagamento e aguardar, também, essa carteira ser emitida e entregue no endereço informado por ele. A operação da CEMOB aqui em Belém lacrou cinco ônibus da empresa Transune, que opera na rodovia Arthur Bernardes e, segundo a CEMOB, os veículos foram impedidos de circular por não terem condições de segurança e apresentarem documentação irregular. A empresa tem 15 dias para regularizar a frota. Os ônibus lacrados estão impedidos de circular até que essas falhas sejam totalmente sanadas. Em agosto passado, a fiscalização foi intensificada. 58 ônibus foram tirados de circulação da cidade. Segundo dados do Corpo de Bombeiros do Pará, houve um aumento no número de ocorrências de incêndio aqui no Estado. Neste ano, foram registrados 2.713 casos, um aumento de quase 300 ocorrências, se comparado com o mesmo período do ano passado. Segundo o levantamento, entre as principais causas estão a sobrecarga elétrica, que representa 70% dos casos, seguida dos acidentes domésticos, com 15%, e o restante fica distribuído entre acidentes criminais ou fenômenos naturais. A Secretaria de Educação de Belém prorrogou até o próximo dia 30 de novembro o cadastramento para a chamada pública de educação infantil, que pode ser feito nas unidades de educação infantil aqui em Belém. A chamada teve início no dia 16 de outubro e pretende cadastrar crianças de 0 a 5 anos que estão fora da escola. Pais ou responsáveis de crianças até 5 anos que estão fora da escola podem fazer os cadastros nas unidades de educação infantil do município. E agora vamos falar sobre o desperdício de alimentos. Como evitar esse desperdício e aproveitar todas as propriedades de cada alimento? A principal orientação é não descartar as cascas das verduras, frutas e legumes. O consumo de alguns alimentos geralmente está vinculado a uma forma de preparo já estabelecida por quem cuida da alimentação diária da família. O que muita gente não sabe é que algumas frutas e legumes podem ser aproveitados integralmente, inclusive cascas e talos. Esta nutricionista nos dá as dicas. Não desperdiçar, porque quando você pega o maço de uma couve e tira a couve e despreza o talo, aquele centro da couve você está desprezando um grande teor de fibra que para a alimentação é muito significativa. Então vamos fazer uso dos talos, das cascas higienizando bem, ralando, acrescentando nas sopas acrescentando no arroz aumentando o teor de fibra na alimentação que é algo a ser considerável pelo seu organismo. A questão da diabetes, porque exatamente ela impede que haja uma elevação da sua glicemia no organismo. Então vamos comer fibra. De um modo geral, como a gente citou aqui a casca dos legumes, os talos que você pode cortar e fazer risotos aquele arroz branco que muitas das vezes as pessoas fazem em suas casas arroz escorrido, que não tem por que ser escorrido basta você amassar um dentinho de alho, uma gotinha de óleo e não deixe o alho escurecer porque quando o alho o escurece, perde aquela coloração branca dele ele já perde a sua capacidade de proteção cardíaca, cardioprotetora chamada alicina. Então, simplesmente um refogadinho muito leve o arroz, a água fervente e no final, quando a água já estiver seca você acrescenta os talos dos legumes as cascas dos legumes que você vai ter um alimento muito mais nutritivo. A casca do pepino, por exemplo que algumas pessoas descartam das saladas é justamente a parte que possui uma enzima que ajuda na digestão dos alimentos A parte branca da melancia pode ser cozida junto com outros alimentos como se fosse um chuchu Até o limão galego tem formas de ser utilizado que muitas donas de casa podem não conhecer Fazendo um refrigerante caseiro com limão galego que é simples você espreme o suco do limão galego bate com uma cenoura se você quiser que tenha o sabor de cinquanta laranja bata com a cenoura acrescente a raspa da casca de uma laranja se você quiser que fique como a fanta uva, por exemplo bata com um pedaço de beterraba Então, são utilidades que muitas das vezes passam desapercebidas e as pessoas às vezes estragam o limão galego e não fazem o suco e não aumenta a cota de vitamina C da família Verduras e hortaliças amareladas devem ser lavadas e analisadas antes de serem descartadas no lixo Muitas das vezes ela já está num processo em que realmente precisa ser desprezada Digamos, eu tenho um brócolis o brócolis é uma verdura que é pra você consumir ela verde quando ela já está amarelada quando ela já está ela já está realmente imprópria até um certo ponto para o consumo então você vai separar aquelas que estão amarelo muito mais forte e desprezar e procurar aquelas que ainda podem ser utilizadas E ainda falando sobre saúde hoje é o dia mundial do combate ao diabetes Em Belém, a Casa do Diabético promove no Sesc Doca um evento com o tema alimentação saudável A programação disponibiliza serviços como exames de glicose, verificação de pressão arterial, avaliação podológica e palestras orientando a população sobre a doença O mês de novembro é destinado ao combate do diabetes A Casa do Diabético trabalha desde 2003 ajudando pacientes a tratar a doença E agora o assunto é meio ambiente O Brasil reduziu em 41,1% suas emissões de gases de efeito estufa em 2012 em relação ao nível de 2005 Os dados fazem parte do relatório das estimativas anuais de emissões de gases de efeito estufa elaborado pelo Ministério da Ciência e Tecnologia O total de emissões há dois anos foi de 1,2 bilhão de toneladas de gás carbônico contra um pouco mais de 2 bilhões em 2005 A queda foi impulsionada pela redução do desmatamento Você acompanha ainda nesta edição Proclamação da República marca a história do Brasil Alcoólicos Anônimos mudam a vida de milhares de pessoas As dicas da Agenda Cultural para este final de semana e o bate-papo musical com o cantor e compositor Arthur Espíndola Voltamos com o Nazaré Notícias falando da Proclamação da República Amanhã, 15 de novembro, celebramos o Dia da Proclamação da República Um movimento articulado por civis republicanos, militares, abolicionistas e grupos interessados no fim da monarquia A data marcou a história do Brasil Eles são jovens, mas já conhecem bem a história do Brasil Ao serem indagados sobre o significado do dia 15 de novembro, eles explicam Foi o dia histórico que foi marcado pela independência do Brasil O Brasil virou uma democracia Com o fim do governo de Dom Pedro II E a insatisfação da elite brasileira em geral Porque também a gente tem que ver os antecedentes Que no caso foi a Guerra do Paraguai A abolição da escravidão E a classe que apoiava o Dom Pedro II Ficou insatisfeita com ele Por causa dos danos que foram causados Com a independência, com a libertação dos escravos no caso Depois de determinada guerra Os militares voltaram da guerra Esperando no Brasil certas comemorações por parte do rei Coisa que o rei Dom Pedro II não fez Isso foi um dos fatores Mas houveram outros fatores que começaram a encaminhar a história Rumo à derrubada do rei Foi um movimento mais das elites Que depuseram o imperador Dom Pedro II Depois de causas como a Guerra do Paraguai Que fez com que os militares tivessem mais Digamos, uma vida política maior E também a abolição dos escravos no ano anterior Que fez com que os únicos apoios que o Dom Pedro II tinha Ficassem contra ele Então, mais ou menos O povo não queria, de certa forma, essa proclamação da república Foi algo mais impopular, digamos assim Mais das elites dos militares Para muitas pessoas, as datas comemorativas são lembradas apenas como feriados Mas são bem mais que isso A proclamação da república, por exemplo Comemorada no dia 15 de novembro Foi um divisor de águas para o Brasil O Brasil vai deixar de ser imperial A figura do Dom Pedro II como o imperador do Brasil Como monarca no Brasil Ele sai de cena, sai de contexto E o Brasil vai viver uma nova realidade Que realidade é essa agora? O Brasil vai viver uma realidade politicamente Um país descentralizado Um país federalista, nesse caso Com maior autonomia para os estados Então, isso, nesse momento, é muito importante No cenário brasileiro O Brasil vai deixar de ter uma figura do imperador Para ter uma figura de um presidente Nesse processo, o Brasil sai da condição de monarquia E se assume como república federativa Então, você tira a figura do imperador nesse momento Que centralizava o poder nas suas mãos Controlava todos os outros estados Através desse poder que ele tinha E aí, na república, você tem uma diferenciação Na república, você passa a ter agora Como o próprio nome diz República federativa do Brasil Ou república federativa dos Estados Unidos do Brasil Nesse processo, você passa a ter o quê? Os estados tendo maior autonomia política Maior autonomia econômica Então, uma maior liberdade para os estados De fato, como a gente vive hoje, em grande parte A proclamação da república não se deu de uma hora para outra A proposta de um regime republicano Já vivia uma longa história Manifestada em diferentes revoltas Entre tantas tentativas de transformação Estão a revolução farropilha e a guerra do Paraguai Os militares, na verdade Eles vão passar a reivindicar Maiores direitos políticos no Brasil Maior participação política no Brasil Pós-guerra do Paraguai Eles vêm de uma guerra Na qual o Brasil sai vitorioso E eles vão perceber o quê? Que existiam coisas que eram necessárias Mudar no Brasil Então eles vão ser influenciados por ideias positivistas Naquele momento Positivismo em alto, Augusto Conte E a partir dessas ideias positivistas Eles vão começar a pensar em mudanças para o Brasil Então esse acesso dos militares ao meio político Nesse momento, essa maior participação militar Vai trazer à tona o maior processo de pensamento republicano também Alcançar o regime republicano não foi tarefa fácil Este foi um processo sem participação popular Tanto que quando a população soube foi um susto Pois não estava familiarizada com esse processo O que resultou em uma quebra de identidade Quando você vivia a época da monarquia, a época imperial Você não vivia apenas uma questão de dizer assim Olha, eu sou um brasileiro como nós nos identificamos hoje Mas naquela época você se identificava também Pela figura do imperador do monarca Então você dizia assim Eu sou brasileiro, mas eu sou um brasileiro Que é regido por um imperador, que é o Dom Pedro II Então o imperador representava uma identidade também para o povo Isso é tão importante, tão sério nesse processo da proclamação da república Que no momento em que a proclamação é feita Que é anunciado para o Dom Pedro que o Brasil não seria mais uma monarquia Esse processo tem que ser feito às escondidas O Dom Pedro é retirado do Brasil na madrugada Justamente para evitar o que? Para evitar as manifestações da população mais pobre A realidade que vivemos hoje é fruto da proclamação que se deu no dia 15 de novembro de 1889 De lá para cá foram muitas as lutas e também as conquistas Nós vamos ter hoje então um modelo republicano, uma democracia Hoje exemplo, nós vivemos esse ano as eleições Eleições diretas para o presidente Eleições diretas para governador Então nós temos uma grande participação popular no sistema eleitoral E no momento que a república é instalada nós temos um problema Exemplo, as mulheres não participavam, não tinham direito a voto ainda nesse momento As mulheres vão passar a ter direito a voto em 32, a partir do Getúlio O voto feminino foi de certa forma o início disso Foi onde foi mais enfatizado esse início do ganho da mulher com o tempo Por exemplo, antigamente não tinha voto feminino Mas não tinha vários outros direitos Então isso foi de certa forma um período que marcou Foi o início da ascensão da mulher também como homem Ganhou os mesmos direitos Como por exemplo, uma mulher ter algumas profissões que só os homens adquiriam E hoje já não tem tanto esse preconceito O Conselho Pastoral dos Pescadores ligado a CNBB A CNBB lançará o documentário Vento Forte Que aborda situações de conflitos socioambientais em comunidades pesqueiras do Brasil O lançamento acontece na próxima segunda-feira na sede da CNBB em Brasília E o evento contará com uma mesa redonda composta pelo secretário-geral da CNBB Dom Leonardo Steiner pela procuradora Débora Duprá Da 6ª Câmara do Ministério Público Federal Para a defesa dos direitos das comunidades tradicionais E por integrantes do movimento de pescadores e pescadoras artesanais O documentário faz uma reflexão sobre a importância dos pescadores artesanais para o país E agora você acompanha a previsão do tempo para este final de semana na Amazônia Em Belém, o final de semana será parcialmente nublado e bastante quente A temperatura mínima será de 23 e a máxima de 34 graus Em Santana, no Amapá, os dias serão de muito sol e poucas nuvens A temperatura mínima fica em 25 graus e a máxima em 30 E em São Domingos do Capim, o final de semana deverá ser ensolarado e com pancadas de chuva fraca A temperatura mínima é de 25 e a máxima de 36 graus A nova prova objetiva para o concurso público do Tribunal de Justiça do Pará Acontecerá no dia 23 de novembro, que deve acontecer em Altamira, Belém, Marabá, Paragominas, Redenção e Santarém Aos candidatos a diversos cargos A prova tem a duração de 4 horas As provas para nível médio do concurso do Tribunal, aplicadas no dia 10 de agosto, foram anuladas Mais de 80 mil candidatos fizeram o concurso Eles denunciaram o atraso na entrega das provas E que algumas não foram entregues aos fiscais em embalagens lacradas O alcoolismo é a terceira doença que mais mata no mundo Ela causa dependência física e psicológica Segundo dados do Ministério da Saúde, cerca de 10% da população paraense é alcoólatra Existem milhares de pessoas que tentam se livrar do vício E contam com o apoio de uma instituição especial, os Alcoólicos Anônimos Neste grupo, homens e mulheres compartilham experiências Buscam força para se recuperarem do alcoolismo Eu sou um alcoólico em recuperação Agradecido a Deus, meu poder superior por hoje não tem ingerido nem tipo de bebida alcoólica E tem me dado condição de chegar aqui ao grupo Bill e Bob para coordenar o mesmo Como é de costume começarmos as reuniões de Alcoólicos Anônimos Com a oração da serenidade, eu convido a todos para proferi-la Concedemos, Senhor, a serenidade necessária para aceitar as coisas que não podemos modificar Coragem para modificar aquelas que podemos E sabedoria para dividir uma das outras O trabalho em grupo é a base dos Alcoólicos Anônimos Para ser membro, o único requisito é o desejo de parar de beber O primeiro princípio é a recuperação, onde tudo começa dentro do programa de Alcoólicos Anônimos Ele é abordado, é encaminhado para um grupo No grupo ele aceita Dentro do grupo existe um processo que é mostrado para ele O que está acontecendo na vida dele através das experiências das pessoas que já estão A partir desse momento, essas experiências vão despertando aquilo que está acontecendo com o bebedor nativo Que está nativo Daí para frente ele se vê na experiência de um outro que já está em recuperação E com esse despertar que ocorre naturalmente Ele chega a um consenso que define se ele tem problema ou não O AA é uma irmandade que reúne cerca de 117 mil grupos E mais de 2 milhões de membros em 180 países O Alcoólicos Anônimos teve grande influência da religião, da medicina no seu amplo hospital Tanto os médicos, como psicólogos, psiquiatras E as nossas experiências são os três pilares A medicina canalizou e nos diz que o alcoolismo é uma doença A religião faz parte da nossa recuperação Então eles foram clérigos, pastores, diversas áreas da religião nos ajudaram No Pará eles estão há 43 anos Aqui no Pará o AA disponibiliza um telefone chamado plantão da abordagem Neste primeiro contato, familiares, amigos ou mesmo alcoólico Podem ligar para pedir informações Depois deste atendimento feito pelos membros servidores do AA Uma equipe é disponibilizada até o local para prestar esclarecimentos e informações O programa do AA é de total abstinência do álcool Os membros simplesmente evitam o primeiro gole um dia de cada vez O plano de 24 horas é uma receita Evitar o primeiro gole É uma orientação no sentido da psicologia Porque o alcoólico fazia muita promessa Ah, nunca mais eu bebo E a de 7 não conseguia manter a partir da informação Ele protege o primeiro gole por 5 minutos Ele vai avançando por 1 minuto Até que ele consegue 24 horas, ele percebe que não é tão difícil assim O anonimato é o alicerce espiritual da Irmandade Assim mantém os princípios acima das personalidades de seus membros Quando a gente ingressa em Alcoólicos Anônimos A gente aprende que os princípios estão acima da minha personalidade Eu entro num grupo e eu não quero saber quem está lá dentro Ali pode ter um médico, pode ter um garim Nós não queremos saber da porta de entrada para dentro do grupo Todos são iguais Aceitar a ideia de ser um alcoólatra não é fácil Mas buscar ajuda é o primeiro passo Nós temos membros, a própria permanência no membro Nós temos membros de 50 anos, de sobriedade Membros de estar começando E todos os depoimentos levam exatamente a isso Uma vida útil e feliz Até o dia 28 de dezembro segue a exposição Canteiros de Obra A mostra traz serigrafias no estilo pop art Com cores e enquadramentos típicos dos quadrinhos dos anos 60 A exposição acontece no Centro Cultural Sesc Boulevard De terça a sábado, nos horários de 9 às 18 horas E aos domingos, das 9 às 13 horas A entrada é franca O Mangal das Garças tem uma programação toda especial para este feriado No sábado acontecerá vários momentos de soltura de borboletas Alimentação para animais E é uma ótima opção de lazer em contato com a natureza A Escola de Teatro e Dança da UFPA Apresenta até o dia 16 de novembro o espetáculo infantil Corre que lá vem ela O espetáculo contextualiza a relação do povo paraense com a chuva A apresentação acontece no Teatro Cláudio Barrada Às 19 horas até este domingo Hoje é dia de gravação do primeiro DVD do músico Arthur Espíndola Ele é o nosso convidado e entrevistado do Bate-Papo Musical Hoje é sexta-feira e o nosso Bate-Papo Musical está no ritmo do samba Na companhia de Arthur Espíndola, que está aqui ao meu lado Que hoje está gravando o seu DVD, né Arthur? É verdade, já é a gravação do meu primeiro DVD E eu estou muito feliz aqui com a oportunidade da TV Nazaré Que está me dando de divulgar esse momento especial na minha vida E aproveitar para convidar todo mundo para ir lá conferir com a gente esse trabalho E nessa gravação do DVD que acontece hoje, você tem participações especiais também nesse show? Eu tenho ainda a minha querida Gabi Amarantos, que é uma linda Me dá uma força tremenda, sabe? Me pega pelo braço e diz vamos, sabe? Ela é legal de som E é uma grande artista, né? Uma cantora fenomenal Assim, quem conhece a Gabi de verdade É incapaz de falar qualquer coisa ruim dela É uma pessoa incrível, uma cantora fenomenal mesmo Como o DVD só vai ser lançado no ano que vem Quem sabe em agosto, vocês estão trabalhando agora o CD E vocês vão fazer uma turnê, né? Para apresentar esse trabalho É, lancei o CD, está falado aqui dia 26 de junho, como eu havia dito E vamos apresentar a partir de então 80% do repertório dos shows Voltados para as músicas do CD Coisa que eu não vinha fazendo tanto Cantava mais coisas do cancioneiro popular mesmo Então a gente vai começar a trabalhar esse disco E essa turnê, ela provavelmente vai começar pelo Rio de Janeiro Vai passar por São Paulo Vai subir para Fortaleza A gente vai ver A gente está trabalhando essas datas ainda Mas a gente vai rodar Vai sair rodando Agora esse é o seu primeiro DVD Mas é fruto de muito trabalho, né? De anos de trabalho Com certeza São 8 anos cantando e 18 anos como músico Eu pareço velho, mas eu tenho 30 anos de idade Eu comecei com 12 Eu estudei música aqui, né? No Carlos Gomes Depois estudei na noite, né? Que é uma grande professora também Minha mãe sempre me acompanhava Todos os shows, assim Aí aprendi muito Fui para o Rio de Janeiro Para estudar ortótica, na verdade Que não tem nada a ver com música Mas aí acabei me embrenhando pelos estúdios E aí estudei Fiz aula de canto com o Chico Donadonha Depois fiz com a Gloria Etari Que é uma professora italiana Enfim, estudei percepção musical Com o Máximo Deda Que é um italiano também Foi cantando aquele samba Que notei no teu olhar Uma luz, um brilho intenso Um raio de luar Teu sorriso foi certeiro Que me tirou do chão E passaste a ser passista Dentro do meu coração Foram tantos os enredos Que cantam no meu coração Agora, Arthur, para a gente finalizar Convida o público que quiser assistir o show hoje Que quiser participar dessa gravação do DVD Queria convidar todo mundo Que está assistindo a TV Nazaré agora Para participar desse momento especial da minha vida Eu diria que até então O momento mais especial da minha vida Porque quando eu digo participar É diferente do que ir para um show Mas a gravação de um DVD Você é participante dessa gravação Você faz parte do DVD Da obra Então eu estou te convidando Para participar desse momento com a gente E é isso, eu espero contar com a presença De cada um de vocês Às 20 horas no Teatro Margarida Esquivazapa No Centur Para me dar aquela energia Muito obrigada, Arthur Por conversar conosco Parabéns, boa sorte Nesse DVD E também no trabalho do CD Muito obrigada, viu? Muito obrigado pelo carinho de vocês E eu espero vocês lá também Vai se deixar E se você, assim como eu Gostou desse bate-papo Exibido aqui hoje Das matérias do Nazaré Notícias Pode acessar o nosso site Que é www.fundacionazaré.com.br Ou então a nossa página no Facebook O Nazaré Notícias fica por aqui Tenham todos um excelente final de semana E até segunda-feira É quebre comigo pela noite inteira No samba, merengue, pra lá e pra cá É bola, parceira, vem maliciosa Rolando o swing pra gente bailar Deixa teu cheiro Cheiro cheiroso Quebra, morena, vem cá Égua pequena Tengo gostoso Baila comigo